Música Da fé cristã e dos trilhos de ferro, surge uma cidade às margens do rio Tietê. Pederneiras conservam sabores tradicionais de cidade pequena. O município, a 320 quilômetros de São Paulo, é uma opção para fugir do barulho da cidade grande e mergulhar na tranquilidade do interior paulista. Música Pederneiras está bem perto de Bauru. São só 40 quilômetros. A cidade tem 42 mil habitantes, a maior parte católicos. Aqui, a fé ergueu uma das igrejas mais bonitas da região central do estado de São Paulo. Os vitrais ajudam a contar a história do padroeiro do município. São Judas Tadeu foi um soldado romano acusado de traição pelo imperador Diocleciano. Eles são originais, são da época da construção da igreja. Passaram por uma reforma, uma limpeza, por volta do ano 2000. Mas são cores únicas, feitas para esses vitrais. Isso é da década de 50, mais ou menos. 50, 60 é quando foram colocados. Outro detalhe importante é o relógio. Preciso, ele faz parte da vida da cidade. O comércio, os bancos, os correios, tudo tem como referência o toque do relógio. Então, aqui eu tenho que fazer com que esse relógio funcione às 24 horas, porque senão o meu telefone derrete de tocar. Se ele não funcionar, o pessoal reclama. Com certeza. Tem desligação o dia todo, por que o relógio não funciona. Uma igreja vigilante, no meio da cidade, que cresceu em torno dela. Instalada na praça, onde até hoje as pessoas gastam um dedo de prosa. Costume tranquilo, que só conserva quem mora em cidade pequena. Foi o sossego de pederneiras que trouxe este grupo de paulistanos até a cidade. Vieram de carro conhecer o lugar onde antigamente desembarcavam as pessoas que vinham de trem da capital. A Maria Fumaça não passa mais, porém, o prédio ainda é um orgulho para a cidade. É uma coisa histórica, né? Então, dá aquela sensação de você estar naquele período, né? Em 1700, 1800, né? Gostei bastante. Achei que é conservada, então isso é uma coisa boa. Reformada em 2008 pela prefeitura, a estação guarda a mesma cara de antigamente. Pintura, portas e teto foram reconstruídos à semelhança dos originais. O prédio hoje abriga o Centro Cultural Isavan Ribeiro Machado. Aqui dentro, o Museu Ferroviário mostra como era o trabalho dos funcionários da ferrovia. O que é esse relógio aí? Era o relógio de ponto do guarda, o vigia da estação. E durante a noite, para provar que ele ficou acordado, ele tinha a hora certa para dar a corda no relógio, porque no dia seguinte o chefe dele ia verificar se ele marcou o ponto certinho durante a noite. Mas aí ele tinha que carregar esse relógio? Ele recarregava, por isso que tinha a bolsinha de couro, tudo certinho, porque ele transportava com ele andando pela estação. História guardada nos objetos e também presente nas linhas por onde passavam os vagões. Os trilhos desta estação ajudam a explicar a evolução tecnológica da ferrovia. A Maria Fumaça, que era um modelo mais antigo e menor de locomotiva, usava esses dois trilhos. Esse e esse aqui. E essa distância eles chamavam de bitola estreita. Depois, as ferrovias passaram a adotar os trens elétricos, que eram maiores. Então eles tiveram que usar um terceiro trilho para aumentar essa distância, que é este trilho aqui até aquele. Essa distância eles chamam de bitola larga. O teto também teve que ser adaptado. Como o trem elétrico era maior, eles usaram macacos hidráulicos para erguer toda a estrutura. Em seguida, fizeram essas emendas em todos os pilares. Detalhes da história de um dos patrimônios mais valiosos de pederneiras. Dos trilhos de aço para os corredores do canavial, das plantações de cana, surge mais uma riqueza de pederneiras. A cachaça. O Engenho Bess fica na rodovia João Ribeiro de Barros. Neste ano, a produção foi de 40 mil litros de cachaça. O diferencial aqui é a variedade de sabores. São 26 tipos. O mais vendido é o de jabuticaba. Na visita, é possível conhecer a história do engenho, ver a produção da cachaça e os tonéis de envelhecimento. Em pederneiras, é possível curtir uma aventura ao sabor do vento. O clube náutico Sunset oferece estrutura para acomodar os barcos. Tem gente que vem de longe para poder velejar nas águas do rio Tietê. Esta dupla saiu de Curitiba para explorar as águas do maior rio paulista. A diversão é velejar mesmo, pegar vento como está agora, puxar a vela e manobrar, porque o veleiro vai se sustentando a manobra. Quem sabe manobrar, chega antes. E chega, porque se não souber manobrar, é capaz de virar o barco. Quem não tem barco, pode se aventurar nas águas do Tietê, de caiaque. Os instrutores dão as principais dicas. Por uma hora, o passeio sai por 15 reais. A dificuldade um pouco maior é o equilíbrio. As pessoas, às vezes, não têm o hábito de estar na água. Mas a gente faz a primeira parte numa área abrigada, onde as pessoas aprendem os primeiros passos da navegação. E a partir do momento que a pessoa já começa a pegar a direção do caiaque e tudo, a gente começa a fazer uma navegação costeira, via perto da margem, para não ter perigo com lancha. Um jet ski de estar pegando essas pessoas. Além da marina, dá para usar a área de camping e as churrasqueiras. R$ 25,00 por dia, por pessoa. Na tranquilidade de Pederneiras, repousa uma variedade de opções de lazer para quem quer fugir do barulho e da correria. Visitar a cidade é realizar um passeio nostálgico e com a cara do interior paulista. Música Música Legenda Adriana Zanotto